Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Luiz e galera hoje estamos aqui no Need for Speed... Errou! Não! Hoje estamos aqui no Car X Drift Racing, tá? Eu vou montar pra vocês aqui galera o Mazda RX-7 do RAM com todo o bodykit do Velsite Como está na thumbnail do vídeo aí, beleza? Mas antes de mais nada, galera, já conto com a sua colaboração do like pra fortalecer aqui o meu trabalho no YouTube Estamos em quarentena, então vai ser dois vídeos por dia aí até eu ficar de quarentena Quando eu sair de quarentena não vai ser mais dois vídeos por dia Mas enfim galera, vamos lá, ó, colocar aqui na nossa garagem Vamos colocar aqui nos bodykit E vamos colocar aqui o kitzinho Velsite Vamos lá, deixa eu ver aqui, acho que é o últimozinho, não, é o penúltimo Aqui! Boa moleque! Certo? Vamos ver aqui se dá pra trocar alguma coisa fora Já tá todo mundo jeito já eu acho galera Deixa eu ver aqui Nossa, dá até um bugzinho, tá? É normal isso, tá galera? Tá todo mundo jeito já Já tá todo mundo jeito O único que você tem que trocar aqui é roda Dá pra trocar a interna? Ah, olha que maravilha Será que dá mesmo? Deixa eu ver, peraí Esse 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 E esse Nossa, fica Dá um bug muito Mas é um bug muito brabo Deixa eu ver esse aqui Esse Vamos colocar galera Esse daqui, ó Tá? Esse aqui é o banco do passageiro A gente sobe aqui e muda o banco do motorista Colocar igual, né galera? Deixa eu ver se tem outro Mais legalzinho Colocar isso aqui, ó Igual Tá? Vamos mexer aqui no volante Tem como a gente trocar também o volante, né? Tá bem escura a imagem Tanto pra mim, acho que pra vocês também Dá pra gente ver aqui já, ó Ah, eu vou colocar galera Esse daqui, né? Que é o mesmo do banco Mas esse daqui também é muito bonito Era pra ser da Momo Mas é mono Vou colocar esse aqui da mesma marca do banco, tá? Frio de mão Tem esse, esse O carro dele não tinha esse estilo de mão exagerado, galera Ou até mesmo não mostrava Não sei Mas eu vou colocar, tá? Câmbiozinho Opa, mudei alguma coisa aqui errada Peraí, 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 peraí Cadê o câmbio? Aqui Tem esse, esse Vou colocar lá, cadê? Esse daqui, galera Esse daqui, certo? E agora, galera A roda, né? Só falta a roda Ela tem o escape também Vamos ver se tá pra trocar o escape Deixa o escape mais bonito Se bem que já tá o escape no jeito já, hein? Ah, esse aqui é mais bonito Na minha opinião, galera É, eu acho, na minha opinião Que esse aqui é mais bonito Porém, tem esse Vou colocar esse, vai Eu tô muito indeciso Vamos pras rodas, galera Deixa eu ver se aqui já tem a roda que eu quero Que é uma estrela Estilo aquelas estradas da Work, galera Não, aqui é só de fabricante Peraí Vamos ver se aqui dá Não está também Essa daqui fica legal Nossa, esse bugzinho que dá Mano, eu fico muito pistola com isso Mas enfim Tem essa Opa, essa daqui fica bem melhor, hein, galera Essa daqui fica bem melhor Essa daqui fica bem melhor Deixa eu ver se tem outra aqui mais parecida Porque às vezes pode ter uma outra mais parecida, né? Não Também não Também não Aqui é do mod Ai Que chato isso, mano Tem, só que com esse nome Creio que o carro dele não tinha esses nomes Aliás, eu sei que o carro dele não tinha esse nome Então eu não vou colocar, tá, galera Vou colocar aqui exatamente aquela lá Que eu mostrei pra vocês Que fica mais parecido E não tem esse nome aí Pra deixar Diferente Deixa eu colocar essa daqui, galera Certo? Só vou aumentar o tamanho da roda Eeeh, rapaz Aumenta aqui também um pouquinho da Dianteira Peraí, peraí que eu tô confundindo aqui as coisas Ah tá, tá me confundindo Dezenove e deixar aqui com dezenove também Deixar assim Creio que assim fica legal Se eu aumentar mais, fica meio estranho Vou deixar assim mesmo, tá, galera? Certo? Aqui já foi Já equipei todo o carro O motor, eu já mexi no motor, tá, galera? Eu coloquei esse motor Ultimate Mexi um pouco aqui no Dino Stain E só falta mexer agora, galera No design Vou fazer todo o design dele, galera Porque não tem como eu baixar Eu vou ter que fazer o design pra ele Tá? E eu acho que eu vou colocar pra vocês aqui Em... Como é que eu falo? Camila rápida Timelapse Beleza? Bora lá Tchau Se inscreva no canal 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 Não, vamos numa pista galera Que eu sei que eu tenho conhecimento e dá pra gente fazer um drift legal E mostrar pra vocês aí como é que tá o carro, tá? É melhor Se eu for numa pista que eu não sei, que eu não manjo Vai ser muito ruim Eu não vou fazer um drift legal Porque eu não vou fazer um drift legal Porque eu não vou saber onde que é curva alta, curva baixa Tá? Mas vamos lá Tem uma sombra aqui, tá galera? Do drift que eu fiz anteriormente Com a R-C7 normalzinha Porque eu mexo no motor e eu tive que testar, né? O motor dele Ai, bati Vamos deixar ele na frente Se não se for uma cera aí a gente não vai ver nada Vamos embora Boa Tirei um fio ali da parede, hein? De boa Esse joguinho aqui é muito bom, mano Pra fazer drift E eu tô tentando convencer o Shinji Pra gente fazer drift aqui junto Mas ele fala que não manja fazer drift, né? Mas Vou convencer o Devil Blue a fazer drift aqui com nós Ai, nossa, eu bati Bati feio Bora Ó, de ladinho, daquele jeito, hein? Ai, vou bater, vou bater, vou bater Uh, mano, tirei um fino, hein? Com essa fumaça que fica na frente, né? Do outro jogador Ele tira o fino da parede Puxa pra cá Daquele jeito Bonitamente E foi, moleque Mítico Galera, então é isso O videozinho aqui é mais mesmo Só pra mostrar pra vocês aí a tonagem do carro Mostrar um pouquinho do jogo Mostrar que eu ainda estou jogando esse game, tá? Além de eu não mostrar tanto aqui no canal Mas eu ainda tô jogando Então se vocês querem mais vídeos deste jogo aqui no canal Comenta aqui embaixo que eu trago pra vocês Demorou? E eu vou nessa Um grande abraço Valeu E fui! Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau